Nenhum do Rio de Janeiro para Macaé Nenhum do Rio de Janeiro Nenhum do Rio de Janeiro Valeu! Rio de Janeiro para Macaé Rio ABC São Bernardo do Campo Serviço da Cometa Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo Transportes Santa Maria Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo Nenhum letreiro apagado, linha não identificada Carro vazio Do Rio de Janeiro para Teresópolis Viação Teresópolis Rio de Janeiro, linha não identificada Rio de Janeiro, Sampaio, Tucano Rio de Janeiro, Poços de Calda Expresso União Rio de Janeiro, Trêsil Águia Branca Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro para Rio das Ostras, 2001 Rio de Janeiro, 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 2001 Cheio, né? NTT Serviço do Consórcio Federal De Juiz de Fora para Rio de Janeiro Sampaio Serviço do Consórcio Guanabara, tá, galera? Desculpa estar confundindo aí Sampaio 1001 do Rio de Janeiro para Campos Rio de Janeiro, autodeiação 1001, linha não identificada Do Rio de Janeiro para Tombos, 1001 Do Rio para Barra Mansa, Cidade do Aço Via Volta Redonda Do Rio de Janeiro para Cabo Frio, 1001 Do Rio de Janeiro para Cabo Frio E aí Desculpa, não oceans em fundo Vem, quer ver, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem De São Paulo para o Rio de Janeiro, 1001. São Paulo para o Rio de Janeiro, 1001. Carro vazio. Valeu amigo, bom descanso aí. Do Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, 1001. Carro extra, né? Esses carros não rodam aqui. Valeu maninho. Do Rio de Janeiro para Cabo Frio, 1001. 1001 do Rio de Janeiro para Arraial do Cabo. BELTUAN, serviço da 1001, linha não identificada. IRISA. BELTUAN, letreiro apagado, linha não identificada também. BELTUAN, letreiro apagado. Linha não identificada. Exatamente às 3h30. Movimentação da rodoviária está grande. Tá, galera? Letreiro apagado, linha não identificada. BELTUAN. Mais um BELTUAN, letreiro apagado, linha não identificada também. E logo em seguida, útil. 8h30. De Cuiabá para o Rio de Janeiro. 1001 do Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia. Pontígio de Corrais Novos para São Paulo, via rodoviária Novo Rio. Expresso do Sul, galera. De São Paulo para o Rio de Janeiro. Nenhum letreiro não, linha não identificada. Cidade do Aço, linha não identificada também. Paró de São Tomé para o Rio de Janeiro. 1001. Carro vazio. 1001 do Rio de Janeiro para Cabo Frio. Via Niterói. Rio Doce, Rio de Janeiro, linha não identificada. Valeu, Mani. Ali no papel, consegui identificar que é Quatagazes para o Rio de Janeiro, tá, galera? É o que eu vi escrito no papel ali. Sair às 10 horas de Quatagazes para o Rio de Janeiro. Rio Doce. Águia Branca, de São Paulo para o Rio de Janeiro, a serviço da Expresso Brasileiro. 1001 do Rio de Janeiro para o Rio das Ostras. Só que esse carro tá vazio, galera Não é porque Não vai pro Rio das Ruras Mas é porque os carros que nós estamos filmando Nesse momento, no período de carnaval Estão todos saindo atrasados, tá galera?